Você se lembra da segunda temporada do Supernatural? E aí, meus queridos amigos nostalgios, tudo beleza? Eu sou o Max Williams, seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do quadro Nostalgia Séries. E se por acaso você não assistiu o vídeo da primeira temporada, é só clicar nesse botãozinho aqui em cima ou ir no primeiro link da descrição. E se você ainda não se inscreveu no canal, para tudo, clica nesse botãozinho aqui embaixo, que você já vai estar inscrito. E com isso, nosso querido YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo aqui no canal. Galera, a segunda temporada estreou no dia 26 de setembro de 2006 na emissora CW. E teve uma audiência média de cerca de 3,14 milhões de telespectadores. E acredite se quiser, mas apesar de todo o sucesso da primeira temporada, a série correu o risco de não receber uma renovação. Mas enfim, a temporada começou exatamente onde parou a primeira temporada. Quando o Impala que levava os Inchesters foi atingido por um caminhão, que tinha como motorista um demônio, mandado por Azazel. O motorista ainda tenta finalizar o serviço, mas mesmo machucado, você não consegue fazer com que o demônio fuja. O motorista ainda tenta finalizar o serviço, mas mesmo que o demônio fuja. Para trás. Ou eu mato você, eu juro por Deus. Mata não. Está guardando essa bala para outro. Você quer apostar? Os Inchesters são encontrados e levados ao hospital. Sam e John saem com ferimentos leves, mas Jim acaba levando a pior e começa a temporada lutando contra a morte. Isso leva John a fazer um acordo com Azazel, dando o coach e sua alma em troca da vida de Jim. Muito inapropriado fazer um trato com o diabo. Como é que eu vou saber que não é um truque? Não é um truque. Eu entrego o coach e a bala. Mas você ajuda o Dean. Você o traz de volta. Pouco tempo depois, Jim ouve uma mensagem no celular de John, de uma mulher chamada Ellie, que faz os Inchesters e decidir localizá-la. Eles ficam chocados ao descobrir que Ellen dirige um bar de estrada que também serve como ponto de encontro para caçadores como eles. Tem alguém aí? Aí. Fala. Você trouxe a... Claro. Fala. Fala. Olha só. Acho que não é a Ellen. É. Meu Deus, tomara que seja uma Ifly. Não, estou só feliz em vê-lo. Parado. Estou parado. Mas você deveria saber de uma coisa, moça. Quando se aponta um Ifly para alguém, é melhor que não seja nas costas. Senão fica muito fácil. E fazer isso? Sim. Dá uma ajuda aqui. Desculpe, Dean. Agora não dá. Estou... um pouquinho ocupado. Sam? Dean? Winchester? Filho da mãe. Conhece esses caras? Conheço. São os filhos de John Winchester. Oi, sou o Ellen. E galera, na segunda temporada fica claro que Azazel tem planos para Sam. Quando na noite da morte de Mary, Azazel infecta Sam com um pouco de sangue do demônio. E isso faz com que Sam tenha certos poderes psíquicos. Por isso que na primeira temporada, Sam começa a ter premonições. Porém, ele não foi o único a ser infectado. Havia outras crianças com as quais as mães também foram mortas do mesmo jeito que Mary. E que também foram infectadas com o sangue do demônio. Tanto que quando John decide fazer o pacto com Azazel, eles conversam e o demônio conta seus planos para ele. Por isso que antes de morrer, John fala para Jim que salve Sam e que se não conseguisse, deveria matar ele. Os episódios foram rolando, até que depois de receber uma ligação de Sam, que está desaparecido há mais de uma semana, Jim corre para o lado do seu irmão. Ele encontra Sam coberto de sangue, mas incapaz de se lembrar do que aconteceu. Só sei que sumiu. Peraí. O celular do Sam. Sam, cadê você? Tá tudo bem? Ei, 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 calma aí. Cadê você? Eu já estou indo para aí. Lagos Gêmeos. Cento e sessenta quilômetros. Sam, sou eu. Sammy! Sam! Oi! Oi, Dean. Tá sangrando? Tentei lavar. Meu Deus. O que é isso? Eu acho que não é meu sangue. E de quem é? Eu não sei. O que aconteceu, cara? Dean. Eu não me lembro de nada. Após a investigação, os irmãos descobrem uma fita que mostra Sam matando outro caçador a sangue frio. Fazendo com que Sam acreditasse que seu lado maligno está finalmente o consumindo. Porém, Dean descobre que a demônio Maggie estava possuindo Sam esse tempo todo. Depois disso, Bob dá alguns amuletos para evitar uma nova possuição. Mas pouco tempo depois, os irmãos aparecem com aquela tatuagem anti-possuição no peito e que por sinal é bem top. Grandes fãs. Incrível! Já no penúltimo episódio, Azazel sequestra Sam e reúne todas as crianças infectadas em uma cidade fantasma. E fazem alguns jogos para que eles lutem e matem uns aos outros. Com o objetivo de que o vencedor e o único sobrevivente abra os portões do inferno. Sam e Jake são os únicos sobreviventes até que Jake vence matando Sam, que acaba se despedindo nos braços de Dean. Sam! Dean! Sam, cuidado! Não! Meu Deus! Sim! Calma, calma, calma. Sam! Vem cá. Deixa eu ver. Olha, não foi tão feio. Não foi tão feio assim, tá bem? Sam! Sam! Ei! Escuta. Nós vamos cuidar de você. Vai ficar novo em folha. Tá? Eu vou cuidar de você. Vou cuidar de você. Essa é... É a minha função. Não é cuidar... Cuidar do meu irmãozinho pentelho. Sam! 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 Não! Não, 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 não! Meu Deus. Meu Deus! Meu Deus, não acredito O Sam morreu Não, por quê? Jim então guarda o corpo de Sam Com o objetivo de fazer alguma coisa Para trazê-lo de volta Agora Jim teria que procurar um jeito de reviver Sam E o único jeito que ele encontra Para isso acontecer É fazendo um pacto com o demônio da encruzilhada Oferecendo a sua própria alma Vai ressuscitá-lo? Eu vou E por eu ser uma santinha Eu vou te dar um ano, mas só um ano Mas tem o seguinte Se você por acaso tentar me passar a perna O trato já era Sam cai morto e vai voltar a ser a carne podre Então Seu pai não conseguiu Entrar do tambor O que você acha? E em seguida Se junta Bob e Ellie Para tentar impedir com que Jake Abra os portões do inferno Mas eles não conseguem E vários demônios são libertados O que você acha? Por favor Por favor Não, não, não. Ah, não. Bob, o que é isso? O inferno. Se proteja, o chão! Em seguida, Jim luta com Azazel e quando o demônio está prestes a matar Jim, o espírito de John sai do inferno e impede Azazel, abraçando a forma demoníaca e tirando do corpo ao qual estava possuindo. Mas Azazel volta ao corpo e aí Jim atira com o coach, matando o olho amarelo. Eu não teria conseguido, sem o seu desejo ridículo, altamente destrutivo, de se sacrificar pela sua família. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Pois é, pacto feito, semi-revive, mas Jim agora só tem um ano de vida e assim termina a segunda temporada. Pessoal, essa temporada acabou no dia 17 de maio de 2007 e foi composta por 22 episódios. Mas beleza, e agora? Será que Jim vai conseguir se livrar do pacto? Será que ele vai morrer? Bora pular para a terceira temporada e descobrir isso agora! Gente, a terceira temporada estreou no dia 4 de outubro de 2007 e já vou adiantar que começa bem quente. Devido ao portão do inferno ser aberto, centenas de demônios foram sortos do inferno e Jim, Sam e nosso querido Bob tem a difícil tarefa de mandar todos de volta ao inferno. E é justamente nisso e em salvar Jim do pacto que essa temporada é focada. Então, os Inchenses conhecem um demônio chamado Ruby, que para se aproximar de Sam, diz que pode ajudar Jim a desfazer o pacto. Mas pouco tempo depois, ela fala para Jim que só fez isso para se aproximar de Sam. E galera, é nessa temporada também que relembramos da Bella, aquela colecionadora e vendedora de objetos antigos e poderosos que sempre atrapalhou nossos queridos Winchesters. Opa, ding, ding, peraí, 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 relaxa, calma, relaxa. O Impala 67, era seu? Bella. Então, desculpe, eu mandei rebocar. Você o quê? Ele estava todo ferrado. Estava nada! Estava quando eu acabei com ele. O que você está fazendo aqui? Passeando de arte. Você é Alex. Está trabalhando com aquela senhora. Gert é uma velha amiga. Fala logo, qual é o golpe? Não tem um golpe. Tem um monte de velhinhas lindas como Gert por toda a costa leste. Vendo o talho de mães, faço sessões para elas se comunicarem com os gatos mortos. Não te falei, armação, nada é real. O conforto que eu forneço é muito real. Como consegue dormir à noite? Em lençóis de seda, rolando nua em grana. Mas enfim, Jim, Sam e Ruby saem à procura do demônio que estava com o contrato do pacto de Jim. Eles descobrem que é uma demônio chamada Lilith. Então, os Enchancers vão atrás dessa demônio para matá-lo. Já que faltava pouquíssimas horas para Jim morrer. Então, eles descobrem que Lilith estava possuindo uma menininha. Mas quando Sam vai matar o demônio, Jim, que estava perto da sua morte, consegue ver que Lilith não estava mais possuindo a menininha. E sim, o corpo onde estava Ruby. Espera! Você quer morrer? Sim, não é a Ruby. Não é a Ruby! Há quanto tempo possuiu ela? Não muito. Mas eu gosto. Sou adulta e sou bonita. Então, na meia-noite, o Cão do Inferno chega para matar Jim. Mas ele consegue correr e colocar sal na porta, para impedir que o cão entre. Mas Lilith cria uma brecha no sal, e isso faz o Cão do Inferno entrar e estracelhar Jim. Pega ele, Totó. Não! Para! Não! Para com isso! Pelo amor de Deus! Não faz isso! Por favor! Para com isso! Para, por favor! Não! Sim! É, meus amigos, aposto que assim como eu, todo mundo achou que ia acontecer alguma coisa, ou que alguém iria salvar Jim. Mas não foi isso que aconteceu, e Jim morre de uma forma brutal. Não! 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 Enquanto tudo isso rolava com Jean, Lilith tentava atacar Sam, mas ele parecia imune aos poderes da demônio. Vendo que não poderia vencer Sam, Lilith foge como uma rata e vai pra bem longe. E galera, ao fim dessa temporada, Jean aparece do inferno amarrado por várias correntes, sendo torturado e clamando pela ajuda de Sam. Socorro! Socorro! Não! Não! Alguém me ajuda! James! E assim termina a terceira temporada galera, que teve apenas 16 episódios, 6 a menos que as outras temporadas que tinham 22. Isso porque na mesma época da produção, ocorreu uma greve de roteiristas nos Estados Unidos, o que fez com que essa temporada fosse encurtada. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, pois ajuda muito o canal. E se ainda não se inscreveu, clica aqui nesse botãozinho e seja bem-vindo à família Planeta Nostalgia. Já aproveita e assista outro vídeo do canal. E agora vamos ficando por aqui. Muito obrigado e tchau! 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 Obrigado.